Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou o Daniel Look Time, e hoje eu vou apresentar este relógio da Luminox da linha Bear Grylls Survival Mountain Series. Relógio sensacional, ele tem esse acabamento verde, o aro interno e a pulseira, a caixa dele de Carbonox preta, o aro dele giratório, coroa rosqueada, e ele tem esse detalhe em vermelho muito bacana, coroa rosqueada, resistente a água a 200 metros, vidro de safira plano, ele tem o calendário na posição das 3 horas, o relógio com a tampa de aço rosqueada, veja aí as informações, o Bear Grylls Never Give Up, que é o jargão dele, e a Luminox Swiss Made, feito todo na Suíça, todas as partes, componentes, todos construídos na Suíça, um relógio bem esportivo, com o mecanismo movido a bateria, quartos com 3 ponteiros, referência da Suíça XB3735, referência da Luminox do Brasil, LU2437351. Veja aí no mostrador que ele tem também os dizeres aí, Never Give Up na posição do ao meio-dia, muito legal, né? Olha aqui, um relógio extremamente confortável, anatômico, leve, ele preencheu bem meu punho, vou passar aqui as informações para vocês verem, mas olha, ele tem 43 milímetros na lateral, sem contar a coroa, Lug-to-Lug 49, a pulseira dele 24 milímetros, a espessura da caixa 13 milímetros, o peso dele 70 gramas, um relógio extremamente leve, confortável, anatômico, ele preencheu bem aí meu punho, vocês viram? Um relógio muito bacana, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, se tiverem mais alguma dúvida é só entrar em contato, muito obrigado e até a próxima, tchau!